Eu queria, na verdade, aproveitar o debate que foi levantado aqui pelo projeto apresentado pela enfermeira Regiane e aí também queria dizer que algumas considerações específicas sobre o projeto foram feitas pelo deputado Paulo Ramos e eu não pretendo repeti-las, mas aproveitar o tema para fazer uma cobrança à presidência da casa e aproveitar o momento político. Durante essas últimas duas semanas, são várias notícias vindas do Palácio das Guanabaras onde um conjunto de reivindicações que foram muito sentidas e pedidas pela população vem tendo uma resposta positiva fruto da pressão das ruas, fruto da mobilização, fruto da crise do governo, enfim, seja fruto da conjuntura que nós estamos vivendo Então, se isso está acontecendo, é importante nesse parlamento que nós apresentemos realmente aqui as pautas que vêm das ruas as pautas dos servidores, mas a pauta da população também em relação a uma das cartilhas que foi, digamos assim, a cartilha mais levantada que foi a cartilha da saúde, o pedido de uma saúde padrão FIFA para o povo do nosso Estado E aí eu queria aqui aproveitar esses poucos minutos para lembrar o presidente da casa que ele fez um compromisso no colégio de líderes, fez um compromisso com vários dirigentes sindicais, de sindicatos importantes da área da saúde aqui no Rio de Janeiro que era, no retorno, fazer o debate do piso salarial da saúde porque a gente aqui levantar reivindicações que são paliativo à condição dos servidores, tudo bem, é válido mas o que nós precisamos, na verdade, aqui é levantar questões que garantam o SUS como um todo que garantam o SUS para os seus servidores com plano de cargos, com dignidade, com piso salarial e que isso se traduza objetivamente num atendimento digno Nós estamos vendo aí a escola Franderrache vai continuar, a aldeia Maracanã vai continuar, o Célio de Barros vai continuar Isso é vitória, isso é conquista, estamos avançando aí para a questão da amnistia dos bombeiros, dos PMs Isso é vitória, isso é conquista Mas nós temos que dizer aqui que as pessoas continuam morrendo nos hospitais do Estado do Rio de Janeiro Sejam hospitais federais, estaduais, municipais, as pessoas continuam morrendo Se nós sairmos agora e formos fazer uma blitz dentro de um hospital estadual do Rio de Janeiro agora Com certeza nós vamos encontrar pessoas deitadas no chão Com certeza nós vamos encontrar pessoas deitadas em poltronas Mães parindo os seus filhos sentadas em poltronas Então, o que nós precisamos na área da saúde não são reivindicações paliativas O que nós precisamos na área da saúde são políticas estruturais E nós todos, os parlamentares que têm compromisso com o povo Os parlamentares que têm compromisso com a rua Os sindicatos, as pessoas de bem que estão lá fora Tem que aproveitar essa conjuntura atual Que é uma conjuntura de sim, de crise para esse governo Que é uma conjuntura onde nós temos um governo debilitado Que é uma conjuntura que nós temos um governo Que por imposição das ruas tem que atender ao clamor dessas ruas Então vamos focar na saúde Vamos começar dizendo que não pode ter uma mãe parindo em cadeira dentro de um hospital Que não pode ter ninguém num corredor Que não pode faltar uma luva numa cirurgia Porque na medida em que a gente faça isso Nós também vamos estar dignificando os servidores públicos Que estão muitas vezes tirando dinheiro da sua passagem Para garantir um instrumento qualquer Para garantir um insumo qualquer Para salvar a vida de uma pessoa Então, eu queria dizer por último Também que na questão da saúde O presidente da casa fez um compromisso De que no retorno nós faríamos o debate do piso salarial Não dá mais para o estado do Rio de Janeiro Pagar 157 reais de piso salarial para os trabalhadores da saúde Não dá mais 157 reais é um abuso É um escândalo 157 reais é tortura Tem servidor da saúde morrendo de fome Tem servidor da saúde que não tem casa para morar Tem servidor da saúde que tem que dividir os seus filhos Os hospitais estão fechando Então, vamos parar de políticas paliativas Para bater palma para a meia dúzia da base do governo E vamos fazer uma discussão séria A comissão de saúde da casa tem que chamar uma discussão séria Tem que chamar os sindicatos, representantes da sociedade civil E botar o presidente Paulo Melo sentado Porque foi dele o compromisso Foi do governo o compromisso Que ia fazer o debate dos 157 reais agora Do piso salarial da saúde E nós vamos cobrar O servidor da saúde não pode continuar ganhando 157 reais Não adianta discutir carga horária para lá, para cá 24 horas é uma conquista, é um mérito, é Mas o que adianta ganhar uma carga horária de 24 horas Com 157 reais de piso Então, esse é um debate que tem que ser feito aqui Nós queremos ir a fundo nos problemas que foram levantados nas ruas E que precisam ser respondidos por essa casa Porque é a alerje que tem que responder a pauta que veio das ruas Que tem que impor o governador Sérgio Cabral Que responda a essa pauta que veio das ruas Muito obrigada, senhora presidente